Música Música Então me deixa te amar Me deixa sonhar Mas não me deixa Então me deixa ficar Me deixa sonhar Mas com o abraço Dos teus braços O meu mundo cresce O meu mundo fica melhor Mas com o abraço Dos teus braços A mão da sua voz Só depende de nós Let's do it today Let's do it, let's do it, let's do it today Let's do it today Let's do it today Ah, não se encontra duas vezes O que eu também Há quem vive a vida inteira Sai achar Madrugada a voltar pra ti E eu nem quero acreditar Os medos que levaste de mim Voltam ao vê-lo do lugar Como nunca ia te sentir Como é que ainda olhas pra mim Sai Música Ok Ok, but I don't know